Seu celular ou tablet está com defeito? Não se preocupe! Oliveira Cell tem a solução! Assistência técnica em celulares, tablets, computadores e acessórios. Desbloqueio, troca de telas, baterias e reparos em geral. Películas a partir de R$ 5,00. Fones de ouvido a partir de R$ 5,00. Capas de todos os modelos a partir de R$ 15,00. Carregadores a partir de R$ 10,00. Bom atendimento e conhecimento do que vendemos. Venha para Oliveira Cell. Faça seu orçamento e conheça nossa loja. Na Avenida Tancredo Neves, 509. Ao lado da farmácia Valentim. Fone WhatsApp 319-9201-0988. A Avenida Tancredo Neves, 509. Obrigado.